Oi, pessoal! Iniciando mais um vídeo para honra e toda a glória do nosso Deus. Tô iniciando aqui com a Lili hoje, porque a Lili hoje veio abrir um vlog junto comigo. E nós duas queremos saber o que vocês estão achando aí do Carla Flix, que tá tendo aí a nossa maratona de sete dias. Bom, eu tava aqui pensando comigo, eu gostaria muito de saber sobre a opinião de vocês, que eu tô pensando em fixar os vídeos de segunda a sexta. Nós termos cinco vídeos na semana, só sábado e domingo que não teremos vídeo, mas na semana todinha vocês iriam ter. Mas eu preciso que vocês coloquem aqui pra mim nos comentários o que vocês acham, como tá sendo a experiência assistindo os vídeos direto aqui, se tá legal, né? Porque eu tô muito feliz, gente, poder tá gravando assim. Pra mim é muito bom. Eu só fico às vezes meio perdida quando eu vejo que não tá tendo ali um comentário, um joinha, alguma coisa, aí eu fico assim, será que tô agradando? Será que o povo tá gostando? Aí eu fico na dúvida, com medo, né? Mas aí quando eu vejo que vocês estão se comunicando bastante aqui nos comentários, deixando seu joinha, ah, me incentiva aí, eu fico assim, toda alegre, toda animada pra tá trazendo sempre conteúdo legal aqui pra vocês. É, legal assim, dentro aqui da minha rotina, da minha realidade, né? Porque, gente, eu não fico inventando moda, inventando assunto, eu faço... Aquilo que tá acontecendo durante o meu dia é o que eu gravo pra vocês, né? Não fico inventando historinha que eu tenho que fazer, ir tal lugar, fazer aquele outro pra poder ter conteúdo. Primeiro que eu não tenho nem condições financeiras pra poder tá pra tudo que é lado e eu trazer alguma coisa. Então, isso aqui é o que eu vivo mesmo e acredito que é a realidade de muitas pessoas, muitas donas de casa, que vão se identificar aqui com a minha rotina. O que mais que eu queria falar pra vocês? Ah, tá, tá chegando o meu aniversário, eu vou completar 39, gente. Nossa, tem história aqui, viu? Tem muito boragodó. Glória a Deus, né? Só agradecer mesmo e prosseguir. Então, dia 26 agora de julho, tô completando. Mais um ano de vida para a honra e toda a glória do nosso Senhor. E agora, gente, o que eu vou fazer? Preciso tirar a minha roupa ali do varal, dobrar, guardar. Coisa da rotina mesmo de dona de casa. Não é diferente aí da sua casa, não. As correrias são a mesma. Tem as coisas aqui em cima do sofá, travesseiro, cobertor. Porque eu acabei vindo pra cá de noite, era umas 11 e pouco da noite, que eu editei o vídeo que foi pra vocês pro canal. Então, pra não ficar fazendo barulho editando o vídeo lá do lado do maridão enquanto ele tava dormindo, descansando. Então, eu peguei e vim pra cá, trouxe o cobertor, o negócio, sentei aqui e fiquei aqui editando. Aí, chegou na parte da manhã, o que eu fiz? Fiquei assistindo televisão. Hoje eu fiquei bem assim de boazinha de manhã, de boa. E depois que eu assisti televisão, tudo, dei almoço, liberei almoço pro marido. Aí, o Yuri vai ficar com a loucinha agora ali do almoço. Eu vou pegar nas roupas, vou dar uma organizada aqui na casa e vou carregar vocês comigo. Tá bom? Então, bora lá? Então, é isso. Puxa a cadeira, sente-se. E não esqueçam o meu joinha e vamos pro vídeo. Tchau. 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 Bom, gente. Já... já... limpei aqui a cozinha, o chão também tá limpo e... e agora é isso, consegui a da minha mãe, não se esqueçam de dar o joinha pra minha mãe, se inscreverem no canal e ativar o sininho pra vocês poderem apoiar minha mãe assim, ah, se sentir mais assim, ah, se sentir mais orgulhosa de si mesmo ah, não conhece menina ah, não conhece ah, não conhece ah, não conhece ah, não conhece Deixa eu falar pra vocês o que foi que eu fiz aqui na sala já, né? Como vocês viram, eu troquei a capinha das cadeiras, limpei a mesa, troquei também a manta do sofá, as almofadas também estão trocadas. Aquela mantinha que tá na poltrona, ela tá limpinha, então eu vou manter ela. E aí, eu dei uma limpada aqui no painel, como eu sempre mostro pra vocês, aí pra não ficar enjoativo, né? Aí eu vim aqui, limpei rapidinho o meu painel e troquei os crochêzinhos, coloquei azulzinho também, ó. Aqui e aqui também onde tá o telefone, tá vendo? Esses três lugarzinhos, eu coloquei um azulzinho também pra poder combinar aqui. Aí agora falta só limpar meu chão e aí a sala tá finalizada. Já vou preparar minha aguinha aqui pra passar pano lá. Eu vou colocar detergente de coco, tá? Eu quero bem limpar esse chão. Só que não pode ficar exagerando muito no sabão, porque senão ele deixa grudento o chão, viu, gente? Vou colocar um pouco de álcool. E uma tampinha do secar, eu tô usando esse aqui de orquídea. Aí depois que eu passar esse pano bem passadinho, deixar o chão bem limpinho, por último, eu vou vir com essa cera aqui, poliflor, que ela é própria pra cerâmica, tá? Eu vou vir com essa cera aqui, poliflor, que ela é própria. I'm not sure that we can't keep getting rid of emotion Mide our time and proceed Calculating the equation Tchau 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 E uma tampinha aqui de amaciante Gosto bem cheiroso Tchau Eu decidi aqui minha gente Que eu vou fazer bolinho recheado De carne moída de soja Sabe esses bolinhos que é igual tipo coxinha Que a gente coloca frango E tem aquele bolinho que é o de carne moída Só que o diferenciado aqui Vai ser que eu vou usar A carne de soja E já vou aproveitar e ensinar pra vocês Como fazer carne de soja Sem ter aquele gosto ruim E sim pra quando você for comer Esse tipo de carne Ninguém perceber que é soja E sim carne moída de boi Tá bom? Então vamos lá pro truquezinho aqui A carne gente Aqui que eu vou ficar preparando Eu vou pegar essa xícara como medidora E é importante você sempre pegar a mesma xícara Em tudo que você for fazer Quando usa a medida É bom usar sempre a mesma xícara, tá? Eu vou usar duas xícaras dessa daqui De carne Vou colocar mais pertinho Ó E eu derrubando, ó E vou pegar mais uma xícara Pra quem não conhece a soja Ela é assim, ó Tá vendo? Ela tem uns granuladinhos, gente Só olhando ela assim Ela já lembra a carne moída, tá? Mas nós vamos agora colocar água fervendo aqui Até cobrir ela toda E esperar ela inchar bem Quando ela estiver bem inchada Dobrar de tamanho Ela já tá pronta pra ser lavada Só que o truque aqui Pra gente poder tirar Aquele cheiro forte dela É usando um suco de limão E deixando de molho Junto com a água fervendo, tá? E assim Logo em seguida Depois que ela chegar no ponto Eu vou ensinar pra vocês Na verdade Outro truque Pra gente poder eliminar totalmente E ela ficar lembrando A carne mesmo Moída de boi Eu já vou espremer aqui Um suco de um limão Eu tô com um limão bem grandão Se o seu for muito pequenininho Você coloca dois Agora eu vou cobrir ela Tá vendo? Com água quente, gente Só que como ela vai inchando Então pode ser que vocês não saibam Então vocês podem medir no copo Se você usou dois copos Duas xícaras Você vê se vai usar de água De três a quatro, tá? Pra ficar bem assim Encharcada Pra ela poder crescer Bem legal É que eu já tenho noção Aqui da quantidade Eu vou mexer aqui Só pra vocês terem noção Que ela já tá inchando, ó É muito rápido E já vai lembrando A carne moída, tá? Ó Só que eu vou deixar aqui Em torno de uns dez minutos De dez a quinze minutos Tá bom? Pra massa Eu vou usar Uma xícara de leite E duas de água Pra cada uma xícara Você vai utilizar Uma xícara de farinha Então se eu tô usando Três Então são três xícaras De farinha de trigo Mas vamos para o líquido Aqui primeiro Nossa, tá ruim pra me segurar a xícara Aqui, tô toda torta Ó E sempre medindo Na mesma xícara Uma de leite E duas de água Eu vou utilizar Três tabletes De caldo de galinha É um caldo de galinha Pra cada uma xícara De leite, tá? Ou de água também Nós vamos usar Duas colheres de sopa Recheadona De margarina Eu tenho aqui O tempero Ana Maria Mas no caso Se vocês tiveram Sazon amarelinho Vocês podem tá usando Esse aqui Ele é fresquinho Da feira E super combina Com a massa, tá? Então vou colocar aqui Orégano Vou colocar um punhadinho Assim, ó E vou apertando Decidi Vou colocar mais um tequinho De orégano Ó Quase a mesma quantidade Que eu peguei Eu vou agora esperar Esse caldo Ele dissolver E aí eu vou ver Se tem necessidade De colocar sal Tá? A massa tem que tá Leve assim Levemente salgadinha Não muito Por conta Senão vai pesar Então aí vocês experimentam Aí pra ver Porque dependendo Da marca Do tablete de caldo De galinha Tem uns que contém Mais sal Então por isso Que eu gosto Sempre de observar E depois que eu ver O sal Se tá no ponto Assim que começar A ferver Essa mistura Eu vou jogar De uma vez só Três xícaras De farinha de trigo Que foi medida Na mesma xícara De água Que nós medimos Aqui Que medimos O leite ali Tá bom? Então é isso Ela já vai começar Aqui a levantar A fervura Eu gosto de ter Uma colher de pau Assim gente Pra poder mexer Porque aí me passa Segurança Na hora de Colocar a farinha De trigo E a gente mexer Essa farinha Eu já deixei A medida Pronta Aqui ó Tá? As três xícaras E é isso Tá? Chegou agora Aqui no ponto E vamos pra E vamos que vamos, né? Ó E agora nós vamos Cozinhar essa massa Até ela virar Aquela massa legal Agora eu vou virar Essa massa Aqui em cima Da bancada Tá? E nós temos que Sovar ela Quente E pra não machucar a mão Você pode ir com o prato Tá? Apertando com o prato E virando Ou se você tiver Um rolo de pão De amassapão Você vem abrindo ela Pra não queimar as mãos Até você conseguir Colocar as mãos Tá? Agora dá pra me amassar Com a mão Vamos amassar ela Que ela tem que Ficar bem lisa Porque assim que a gente Tira do fogo Ela fica toda Engrumada, né? Parece feia Parece que não vai dar Certo a massa É normal, tá? É assim mesmo Só que a gente tem que Cozinhar ela bem Lá na panela Igual eu mostrei Pra vocês Eu fiquei em torno Ali de uns Oito a dez minutos Ali mexendo Bem, tá? Sem parar No fogo alto mesmo Esses negocinhos Aqui é orégano, tá? Se você quiser Colocar na massa Salsinha Pode se jogar, tá? Pode colocar Que fica uma delícia Olha que massa Maravilhosa Não gruda na mão Ó Ó Abre tranquilamente Com essa massa Você pode fazer Salsicha recheada Você pode fazer Coxinha Bolinha de carne moída O que você desejar Você pode fazer Com essa massa Até mesmo Inhoque, tá? Gente Vocês podem fazer Com essa massa Aqui também Aí é só vocês Fazer os enroladinhos Corta E depois Cozinha na água Pra massa Poder ficar Bem mais leve Como eu vou Ensinar vocês Fazer a carne moída Então Pra não ressecar Essa massa Que eu preparei Eu vou colocar Dentro de um saquinho Ó Pra manter ela Macia E não ressecar Ela em cima Tá? Aí eu faço Isso aqui Ó Vou colocar Aqui em cima Do prato E aí Bora lá A gente preparar O recheio Rapidinho Agora Pessoal Eu vou Escorrer Toda a carne Tá? Toda aquela água E vou lavar E vou lavar Muito bem Sabe Que é lavar Bastante É isso aí Pra poder tirar Todo esse cheiro Forte da soja Tá? Olha o que eu falei Pra vocês Que já é uma carne Moída Mesmo Só que vamos lavar E outra Não é só jogar água Assim não Tá? E o truque É apertar Bem assim Tá? Ó Vai lavando E apertando Lavando E apertando Lava bastante Aí gente Sem dó Ó E apertando Ela Olha que coisa Legal Gente Depois que Lavamos Bem essa carne Aí Ficou aqui Escorrendo Né? Aqui escorrendo Faz bastante Tempo E aí agora Eu vou pegando Os montinhos Com a mão E vou Apertando Pra tirar Toda a água Ainda porque Ela fica ainda Com excesso De água E aí Eu vou soltando Aqui Ó Aperta E vai colocando Aqui Se você quiser Colocar num paninho De prato E apertar Também pode Tá? Tá? Eu preparo Da carne Gente Eu vou colocar Aqui ó Azeite Aqui eu tenho Uma cebola Grande Triturada E meio Meia pimentinha Cambuci E vou colocar O alho Também Tá? Esse alho Eu prefiro Espremer No espremedor De alho Do que Triturar Aqui E quando Espreme No espremedor O sabor É outro Gente É muito Mais gostoso É outra coisa Eu vou colocar Mais um pouquinho Aqui De azeite Hum Que cheirinho gostoso Essa pimentinha Cambuci Ela é Muito Assim Saborosa E cheirosa Muito 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 Tempero Vai muito A gosto Mas Eu vou falar Para vocês O que eu gosto De colocar Que eu acho Que super Combina Tá legal Ó Aí agora Eu vou abaixar O fogo Porque como Essa carne É carne Soja Ela não Contém Muita gordura Que Então tem Que tomar Cuidado Para me Queimar Tá Então eu vou Misturar Ela aqui Para se misturar Com o ar Com a cebola E ela ir fritando Dessa forma Que eu estou Ensinando vocês Fazer Confesso Para vocês Que vocês Vão Amar Gente Fica igual Carne moída De boi Mesma Coisa Mas tem Que fazer Esse processo Que eu ensinei Aqui Para vocês Tá Agora Vamos Para os Temperos Eu vou Começar Pelo Cominho Shimishuri Tempero Baiano Esse aqui É sem pimenta Tá E não Poderia Faltar Aqui Coloral O que Eu vou Colocar Agora Que é O shoyu Fica Muito a gosto Mas eu Confesso Para vocês Que é Uma delícia O sal Eu vou Com o sal Rosa Mas você Pode usar O sal Normal De casa Tá Não se Assuste Aqui Não Que parece Que está Indo Muito sal Mas não Tá Não Gente Esses Buraquinhos Meu aqui São bem Pequenininhos Bem Pequenininhos Por último Por último Aqui Eu vou Colocar Milho Tá Se eu Tivesse Salsinha Ou Coentro Eu ia Colocar Aqui Se eu Tivesse Tomate Eu ia Colocar Tomate Picadinho Mas eu Estou Fazendo Com o que Eu Tenho Aqui Em casa Porque Porque Assim Além De Eu Ensinar Vocês A Fazerem Como Preparar Carne De Soja Certinho Pelo Menos Se vocês Quiserem Fazer Um Macarrão Quiser Bolar Alguma Outra Coisinha E Vocês Sabem Que a Carne De Soja Acaba Saindo Barato Também Se Tiver Duro Para Comprar Carne De Boi Né E E Aí Vai Que Vai Agora Eu Vou Colocar Aqui Um Sachê De Milho Tá Pele Uh ald De De Duro De 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 Música 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 De rosca, tá? Então, eu tenho o costume de fazer assim, ó Aí eu pego, passo E ponho lá Música 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 E é isso, pessoal! Hoje foi feito com muito amor, com muito carinho E pra encerrar com chave de ouro, vamos edificar a nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus Música Música Assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus Música